Olá, meus amigos aqui, jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Eu vou mostrar para vocês uma coisa deprimente, muito importante, se sigam ligados, vou mostrar um vídeo para vocês sobre a fuga em massa do povo da Venezuela. A Venezuela que está aqui, América do Sul, divisa com o Brasil, aqui com o estado de Roraima, ali tem uma cidade chamada Pacarama, é a única saída da Venezuela, ou entrada do Brasil para a Venezuela, a única fronteira, e o Maduro, ele fechou aquela fronteira que o povo estava com êxito total, fugindo em massa, então ele fechou, e o que que acontece? O povo está fugindo pelo outro lado, entrando na selva amazônica, correndo o risco de animais ferozes, malária, pântanos, louto, chuva, crianças, o povo sofrendo, tudo por causa de um ditador, de um socialista sanguinário, um tal de Maduro. Lá atrás, lá atrás, o povo festejou a vitória do Hugo Chávez. Hoje, os seus filhos, seus netos, estão na miséria, passando fome. Vocês podem observar no vídeo que eu vou mostrar para vocês, que não tem cachorro junto com eles, ninguém tem cachorro, trouxe o seu petzinho, não, porque não existe mais, comeram todos, fome, miséria, doença, tudo por causa de um socialista, de um ditador chamado Maduro. E isso está acontecendo na Venezuela, e vai acontecer na Argentina, no Chile, na Colômbia, onde tem socialismo, tem fome, tem miséria. Observe bem o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Aqui estamos, no terceiro de Cansadero, veja. Um pouco de gente aqui bañando, assim comendo, aqui vêm comendo. Na própria selva de Darién, la verdadeira película, que siguen llegando más, veja. Del próprio de Cansadero, veja, a sílaba, veja. Aí todos se podem bañar. Então, pessoal, vocês viram esse vídeo, feito por uma venezuelana que estava junto ali, e ela postou nas redes sociais, o povo fugindo em massa da Venezuela, por causa da fome, da miséria e da doença. É isso quando se escolhe um governante errado. É isso quando se escolhe, em pleno século XXI, o socialismo. Tome muito cuidado. Pense bem no que você vai fazer com o seu país. Não deixe de dar o seu like aí. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal Homero Coberto. Dê essa força aí ao meu canal, pessoal. Colabore comigo aí. Estou quase chegando lá. Dê essa força. Inscreva-se aí. Compartilhe com mais pessoas possível para mostrar o que é a Venezuela, o que é um povo sofrido na mão de um ditador. Vá lá. Compartilhe, inscreva-se e curta o meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até lá.